Boca bala, é uma precisão bacana, mas o principal ponto é a taxa de disparo. E olha o IGzinho já sendo derrubado, finalizado por Anayne. O Anayne já vai fazendo a limpa pela casa, tentando achar mais um jogador. Mengod encontra a Cebolinha, o trem devolve a derrubada pra cima do Biel. O trem também derrubado pelo Anayne! Squad Wipe da Fúria! Os quatro jogadores da Netshoes Miners voltam pro lobby. Solid já foi pego desprevenido, chuva de granada no trailer. Olha a bala, é escuro do Kroner, a bala batendo. Japa BKR agora com um God Kill de suporte, ele vai pra cima como se não houvesse amanhã. Recarrega da Bovec, vai quebrando o gelo à sua frente. Vai rajar, já tem pezinho, tem jogador ali no cantinho. Ele vai caçando, teve avançada pra cima dele, o Peck tentando derrubar o primeiro. Olha o Pão, na verdade, derruba dois. O Cias consegue diminuir a vantagem. Olha a rajadinha pegando! Squad Wipe do Fluxo! Tim Codassone de volta pro lobby. E o Cias faz três papapá de início. Olha o Lost agora pegando o ousado eliminado. O Corinthians vai sofrendo na mão da meta. Só tem o rasuro de pé na pontinha e foi derrubado. Ainda tem mais um do Corinthians, Zenac. Encontrado que protegeu. O Gus foi tentar subir o Juan, derruba de M60. A B4 entra na trocação, mas autobute papa. Olha o Iago. Ele já de atiradeira conseguindo derrubar, mais um Cauê acima. Biel e Rafa X vão dar combate. Rux já veio pelo meio, já encontrou Rafa X, tomou bala, foi pra cima. Mais um escuro subindo. Olha a Palma pegando. Rafa X derruba o primeiro, mas o Dudu derruba ele de volta. Autobute pega o Biel. Mamute na distância sobe. Um capão, mas o gelo protege. Dois jogadores do Santos sendo levantado. Que balão do Fon. E squad wipe do Santos pra cima na Luz Grandes. E vai ter trocação de novo. Na fúria. Versus meta é outro duelo que vai. Montanha. Tem rajadinha ali por cima. Dead God. É o cara que derruba o Gimmons. Vivo Kade versus meta. É outro duelo que vai acontecendo. Que balão do Cias. Catapim. Biel God derrubado, eliminado. Mais um balão batendo. Dessa vez foi God e Guil pra cima de Mengod. É God versus God. É bala versus bala. O gelo sobe. A fúria mantém três jogadores de pé. Japa BKR tira aquela Dual Vector. E vem de Balbal. Já sobe o escuro do Crono. Protege o cantinho. Vai pra tentar pegar o field. O seu companheiro já avançou. Mengod derruba o primeiro. Mas o Fak já derruba o field. Ainda tem jogado atrás do gelo. Eles foram pra cima. Japa BKR pega o Mengod. Ainda tem um da fúria. Squad wipe de novo. O fluxo está... Abre caminho pra que o time avance. Consegue dar o 150. Chega a derrubar adversários. Olha lá. O Cias pegando o general. God kill derrubando o Leal. Sticks derrubado por Dead. God Zenaque ainda vivo. Somou uma eliminação. Cai em sétimo lugar. Ainda levou mais um pontinho. Agora B4 vai trocar com o Santos agora na passagem. Vai ter trocação. Olha a bala batendo. VTRX ainda tá no gás. Vai pegar um coxinha do Santos. Ninguém viu. Ele chega rajando tudo. Mas também toma bala. Foi derrubado. VTRX tá no chão. God kill vai trocando lá pela direita. Ele quer dar combate na equipe do Santos pelo flanco direito. Olha a B4. God kill derrubado pelo lança do Drizze. Vem balinha pra cima de Dudu. Ele tem o gás de um lado e lobato do outro. Olha a rajada. O Dudu caiu. Foi eliminado. A B4 com apenas um abate. O Santos tem apenas o rush. Foi eliminado o quarto lugar pra equipe do fluxo. Olha a T1 viva. A B4 também ainda tem jogador. Rush foi eliminado. Agora um 4x2. O Drizze também vai caindo. Só tem o Bruno. A B4 vem pra garantir esse primeiro buia do dia. Bruno se entrega. Buuuia pra B4. Posicionamento estratégico. Ali nessa trocação. Escudo do crono colocado. O combate é feito. A Balbao vai bater no Maize. A 12 do cachorrão. Quem vai pra cima? Biel consegue derrubar. Finalizar o dedigode. Rafa X pega o general. Olha o general em darevolgância. São três jogadores da equipe da Los Grandes. E acredito que dois jogadores da VK. Já encontrou mais um. Que gelo feito. A balinha da 12 do cachorrão. Pra cima. Modéstia derruba. Mas foi eliminado pelo Mamute. E squad Y. Pedalos grandes. A Vivo Key de volta pro lobby. O Zado preparando essa granada de comeback. Zenac tomou 92. Mamute começa. Essa recuada e acelerada. Se não deu certo. Começo na gapa. A subinha do VTRX no chão. Dudu no cantinho. O Rush consegue rebar mais um. Olha o Drizze botando o Rush no chão. Alto o Boticá. E o meu Deus do céu. O Rush eliminado pelo Cebolinha. O Fom derrubou o VN10. O On9. Meu Deus do céu. O On9 não. A equipe da Team One. Só tinha a Undries. E derrubou. Mas foi eliminado pelo trem. Cebolinha vai ser levantada. Mas vai ter que dar linha na pipa. Biel consegue pegar o Lost. Aí fica difícil. Olha o trem protegido. E Gesin caiu pro gás. O menino God Kill também. Eu não sei nem onde o fluxo tá. Mas tá sendo cobrado. A equipe da Netshu. God põe ele no chão. Mengod já vai pra finalização. A equipe do fluxo tem dois jogadores. Agora apenas um de pé. Field sofrendo. Balinha batendo. Field correndo. E o trem consegue a derrubada pra cima dele. Mengod já vem no cantinho da parede pra levantar seu companheiro. Leal caiu. Field consegue eliminação. São pra cima de Japa. BKR. Field tomou um balão do Iago. Olha o Nine também sendo derrubado pelo Iago. Cebolinha caindo pro gás. A meta trocando com a Luz Grandes. Agora na parte de baixo. O FAQ sozinho. Doze velha. Vem pra cima. Tem jogador derrubado. Gelo botou uma granada bem colocada. Ele trocando com a meta de um lado. A Tinko da Solid. Nem aí com a Hora do Brasil. Agora resolve aparecer. Tava só na movimentação. Lossi chegando só o pó da Rabiola. Só o caramelo do Rabiola. Foi derrubado. Lava Ipec. Cobrando seus adversários na passagem. Triple kill do Iago. Vai fazendo um suporte fenomenal. Ele leva quatro jogadores até o momento. Dois cinco abates da Equibra B4. Juan tá por lá. A Equibra B4 pode tentar buscar uma dobradinha. R7 derrubado. Quari consegue derrubar o Lobato. A Equibra Tinko da vem chegando. Juan dando bala no meio do escuro do Crono. Ele já levou os dois. Ele colocou os dois no chão. Será que vai dar... Búhia! Dobradinha da B4 na sua tela. É um domingo espetá... Olha o Bial Guardi agora derrubando o Juan. Juan já foi eliminado. Mentira. A gente fica brincando esse negócio desse carro. A rotação deles acabou sendo punida. Olha o Iago agora subindo. Também vai tomando bala. Fio de gun. Segue derrubar. Opa! É mil e um. Será que bateu? Mil abates para a Equipe da Fúria. Entra para um grupo seleto. Mais do que... O escudo dele é detonado. Tem dois na beira. Ele tenta correr. Deu linha na pipa. Dribble R7. Foi derrubado pelo OneNine. Do outro lado, Lobato. Parece que se aproveitou disso e foi correndo. Mas ainda está próximo. Lobato ainda pode ser encontrado porque o Santos vem chegando do outro lado. De um lado o bicho pega. Do outro lado, Fon. Vai tentando acertar. O Curo do Crona ali na pontinha. Faz um gelo. Tem jogador dentro do... Campode de cimento. Ousado derruba o Dudu. Olha a bala batendo. Foi para cima. Ousado derrubou Fon. Ainda tem mais um. Pode garantir o Triple Kill. O gelo segura. Ousado vai tentando quebrar do outro lado. Olha o Razuri derrubando o Dudu. O Razuri agora derrubado pelo Autoboot. O Santos entrou na treta. Olha a balinha batendo. Autoboot no cantinho. Não consegue acertar ele. Ousado vai tentando pegar na pontinha. Acerta a bala. O Razuri pega pelo outro lado. Levanta o Gimons. O bala. Recarrega. Tenta correr. Tenta retroceder enquanto o Cias faz aquela granada. O Lossi foi derrubado. Mais uma biriba. Vai batendo para cima da equipe da meta. Olha o Cias. Drax também está no chão. Só tem um Gimons. Vai a caça. Japa BKR já achou. Foi rajando. Derrubado. Pode ser eliminado. Está só para a rabiola. Cias foi para cima. Japa se foi. Ainda está lá. Está vivo. Mas foi eliminado pelo Cias. Quatro abates. O Squad Wipe. Agora porque o Nando está aí, rapaz. Segurando. O Cias caiu de um lado. O Nando derrubado. Mais um fluxo cai em nono lugar. Oito equipes. Trinta e um jogadores vivos. A VK estava na casa verde. O caso da... Dele segurando uma pen, né? A Coda Solid. Olha a equipe do Corinthians conseguindo boas eliminações. E Sticks agora calculando lança. Já viu Vitingo. O Chile é colocado na hora. Proteção pesada. E o Zenac dando aquele suporte excepcional. Consegue derrubar mais um. Olha o lança. Meu Deus do céu. Vitingo derrubou o Rick. Leal derrubou o Peck. Ainda tem jogador ali dentro. Foi buscar o menino Leal. Falta uma bala. Triple kill do Leal. Manda a Tinko da Solid para o... Nossa! Dead God e uma bala de lance. Três jogadores da Pen no chão. Será que vai conseguir somar a eliminação? O último jogador da Pen de pé vai conseguir. Razure. Derruba a Dead God. Dead God se foi junto com a equipe da VivoCade. E tem a fúria chegando. Olha o VN10. Meu Deus do céu. Derruba três. O VN10 põe três jogadores no chão. Trabalhando a sua cara. Nove e oito. Eles somos a Batis Apencai. Temos agora a equipe da Luz Grande. Sim, a Batis querendo subir para a safe. A equipe da fúria vai para cima. Olha a fúria pegando a T1. Temos sete abates para eles. Granadinha. Agora temos um 4x3. Tem jogador no chão. Tem uma mutina trocação. A equipe da fúria querendo buia. Fúria. Búia. Comemora a equipe da fúria. Faz o seu abate mil. E termina a partida. No bolso. Parabéns. E já conseguem transformar essa tabela numa loucura, loucura. Que estamos acostumados. Décima primeira colocação para a fúria com 321. Então, o que melhora a tira de granada tem o braboino com a trocação. Nossa. Olha o Cauê cobrando a passe. Avança. Mingode está com aquela fama atributadinha. Famas X. Ian avança. Derruba o primeiro. Bialgoge defende. Gimons derrubado. Rick Papa. Eliminação para cima do primeiro. Derruba o lost. Ian faz a limpa ali na parte de dentro. Jogador é brabo. Triple kill para ele. O squad wipe não foi contabilizado porque a Pempa Pum no meio do camado. Esse começo a fúria caiu, Juke. É. E a gente viu, né? Acabou caindo num sanduíche pro Gator. Que é um mapa que é muito aberto. Não tinha o que fazer. Já tinha sido muito punido pela passagem. Já tinha perdido recurso. Gelo. Kit médico. Então, muito bem feito por parte da meta. E olha a trocação. Bem feito. Foi a granada do autobot no pé do Gus. O Gus já foi derrubado. Rafa X avança. Faz o escuro do crono do lado de fora e vem de 12. Cachorrão. Autobot derrubou o Rafa X. Já olha o Gus colocando mais dois no chão. Menino Gus. Mamute derruba o Dudu. Tem avançada. O Gus vai tentar ajudar para garantir o squad wipe. Autobot derruba mais um. Vai tentando levantar no meio dessa treta. Só tem esse 1x1 não. Tem jogador levantado ali na parte de dentro. Já derruba. Autobot versus Gus. Gus versus Autobot. Se não levantar o Biel, ele cai. O Gus salva. Faz um triple kill. Perde um jogador. Cover dessa vez é dead god. General leva a god. Aqui o Modestia derruba o Japa. Fá que segura o primeiro. Mas o fluxo é eliminado. E squad wipe da Fivocade. Mais uma vez. Parte superior. O Drizzi vai chamar o drop para se fechar. E olha o que acontece. É isso. O Cauê está on fire com essa cara. Também está com ela. Crava na beirinha. Cá. Tá. Pimba. Acerta a testa do Cauê. Ai, pa. Grossa. Ali na praia. Debaixo na atividade. Agora sim acertou a balinha. Ousado vem tentando acertar bala de lança na atividade. Leva o rasuro para o lobby. Cravadinha do IGzinho. Ele sabe que tem jogador ali na ponta. Ele sacão. Onde foi-se? Faria você chorar? Sim. Com certeza. É só questão de dúvida mesmo. Olha o Pão avançando. Cauê leva o VN10. Tomou aquele balão. Mas devolveu. E devolveu bonito. O Peck está só para a rabiora. Vintinho vai tentando dar o cover. Ele sabe que o menino Bruno está ali na frente. Toma ali duas balas de baobal. Ele tentou. Usava isso. O Pão leva o VTRG. O Peck foi eliminado. Ai, que me latim. Coda só. Ele ganha a primeira biga. Aquela avançada pesada. Cauê leva o Pão para o lobby. Tem apenas Vitinho e XP no meio dessas duas equipes. De um lado meta. Do outro VK. VK tem sete abates e muita granada. Olha o Lança. Modéstia leva o Vitinho. Mais um Lança batendo. O HP vai se dissipando. Mais um Lança no cantinho. Ele consegue levar o Gimmons. Ainda tem dois de pele. Foi para Rajar de algo. E foi derrubado pelo Cauê. Que está só para a rabiola. Olha o Natividade. Derrubando o Zenaki. Modéstia leva o Gimmons. Mais um Lancinha batendo. É Dedegode agora cobrando. Aquela para falbolada. É General Kim leva dois. Tem que levantar o Modéstia. Ainda tem jogador cobrando. Modéstia foi eliminado. Fudevude caça rolê. É tiro porrada e bomba para todo lado. É fogo no parquinho. E tome ele forró. Na atividade o Davo Gelousaro consegue eliminação para cima de mais um jogador do Netsuits Miners. Não deixa a treta. Mas uma das equipes está escondida e marotada em algum canto. Provavelmente dentro da safe. Rajadinha pegando. Cebolinha leva o Juan. Mas eles também são esperados na entrada da safe. Na atividade. Jogador veio no pezinho. Derruba. No calcanhar. Não de aqueles, mas de natividade. Iago consegue eliminação. Olha o Leal. Mais um abate. Agora é Pen versus VK. VK versus Pen. A equipe da VK tem o high ground. Vai cobrar a entrada. Nando. Olha a granadinha batendo no gelo. É chuva de Ibiriba. É chuva de lança. É um... Que capão. Mais outro capão. O Leal vai avançando. Ele sozinho de pé. E que consegue derrubar o primeiro. Vai tentando levantar o companheiro e se rilar. General Soma bate para cima do Sticks. Nando derrubado. Porque ela volta. Tem que tomar cuidado. A Pen agora tem mais espalhado na safe. O Gás vai cobrar primeiro a VK. A VK achou que estava num posicionamento. Mas é o Riki quem põe o general no chão. Booyah. A Pen levanta para comemorar o grito de Booyah. Ceguinho. Vai avançando. É a caça. O Santos correndo atrás da equipe da Pen. A Pen correndo do Santos. O homem menos 6 já foi derrubado. E agora vai sendo eliminado pelo Rush. Deu linha na pipa. Aquele First Blood brabo para cima da p... As colunas é difícil. Mas eles vão à caça. Olha o Rush já foi encontrado por ali. Tomou bala. Eles não viram onde está o Kaique. Kaique dá o combate. Dudu tomou aquele 126 doído. É gelo colocado para proteger. É o Kaique no chão. É o Rush de micro-use brilhando. Tem mais um passando. Leal vai dançando. Vai tomando bala. Olha a balbão. Esquaduai. Pessoal, o Mamute é um dos jogadores que está no top de eliminação de abates. Assim como o nosso querido ousado. Ele derrubou. Tem que ver se vai conseguir. Ah, olha aí. Olha a informação. Olha a granadinha batendo. Cauê já desceu. Pode descer na birimba. Sobe o escuro do final. Para se proteger enquanto ousado. Chama na curta. Loss de derrubou ousado. Olha o gelo. Devolvendo, derrubando o Ian. Tem mais um por ali gelo. Derruba o segundo. O Rasuri derruba o Nicolas. A meta só tem um jogador de pé. Está tentando levantar. Cauê encontrado. Trip. Aquela perfeitinha. O skip é atrás, né? É made safe. Chegou muito cedo. E é muito difícil de conseguir segurar. Não tem como marcar todos os posicionamentos. E acaba sendo punido assim, ó. Já para a BKR derrubar por fio de Rasuri. Derrubando mais um. God Kill consegue devolver. Diminui. Ali a vantagem. Cebolinha. Derrubado e eliminado. O Rasuri derrubou Fak. Sexta no chão. Nas mãos de ousado. Vem chegando. A eliminação vai contando. A equipe do Fluxo parece que só tem um de pé dentro desse skip. O Rasuri está por lá. Zenac levantado. Tem jogador sendo derrubado pelo Gai. Zenac também caiu. Já para a BKR cai nas mãos do Online. Ou seja, tem mais um vivo do Fluxo. God Kill cai. O Fluxo cai cedo mais uma vez. Oito equipes. 26 jogadores vivos. Olha a Fúria. A Fúria vai cobrando agora a equipe do Corinthians. O Corinthians também cai. Está difícil essa briga pela liderança, Folhinha. É, o Corinthians segue líder. A equipe da Luz Grandes agora está me parecendo novamente a equipe do começo dessa etapa da LBFF. A agressividade foi a diferença que eles trouxeram no início. Vamos ver se funciona. Jona pescou capa. Acertando na nuca. Soma mais eliminação. Mamute foi para cima. Não viu a Fúria. Tinham 78 jogadores da Fúria atirando ao mesmo tempo, Folha. E o Mengode puxou o capa de AK. Não tem o que fazer. Põe mais um no chão. E a Fúria bem posicionada. Vai ter que se movimentar para safe. Mas está punindo todo mundo. A Luz Grandes tem Rafa, X e Biel. Olha o que vai fazer o Mengode. E a da Tim Coda Solid. 20 inges. Pessoa 7 abates. Posicionamento foi indiferencial. Mas está a hora da trocação. Que é a pin e se encontrava onde? Na 12ª colocação. Eles já foram empurrados para a 15ª. Porque o Tim Coda Solid foi para a 10ª. 11ª para a Fúria. Nitrox, que não está jogando no dia de hoje. Foi para a 12ª. É uma loucura. Aumentação agora do Santos. Ih, já viu a B4 passando. Vai ter trocação. Gelos colocados ali na passagem da B4. Porque, nossa senhora. Me dê a mão. Porque, que granadão. O Fon foi derrubado. O Juan está por lá. Ruxi já vai tentando dar a volta. Fon já foi levantado. A Fúria também vai chegando. Fúria, Santos e B4. Equipes que se tretaram hoje algumas vezes. Olha o Dudu encontrava e derrubaram. Nesse momento. Fonta só para o Rabiola na direita. Gelos colocados e avançada sendo feita. Olha o Mengode. Mais barinha batendo o escuro do Crono. Subindo e R7 derrubando o Autoboot. Proteção sendo feita. R7 consegue eliminação. Field consegue levar o Fon. Granadinha batendo. E a granada Bialgode no chão. Iago também está. O One-Nine derruba R7. R7 eliminado. A Fúria tem quatro jogadores de pé. E a equipe da B4 só dois. Juan com a 12 do Cachorrão. Vai correndo. Lobato com a sua M60 do outro. Juan já vai no jump. Subiu o capa. Vai tomando de lado. Vem avançando. O Mengode derruba. Arma de rush. E para quê? O Mengode foi de parafal, amigo. Mais um. O seu buia carimbado do dia de hoje vai sendo cobrado pela equipe da PEN. Vem chegando o Leal. Nossa senhora. Que balão. Pé que trabalha a Balbal. Olha a granada do Vitinho. XP derrubando o Rick. Leal já é eliminado. Kaique tentando dar um cover. Granada batendo. Kaique consegue derrubar o Qualy. A avançada do Vitinho. Vai tentando quebrar no escuro do Crono. Vai tentando quebrar gelo. Vai avançando. Vai derrubando. E tem jogador da meta chegando. Olha a balinha. Isso, Chicks está no chão. Kaique correu. Essa é manhã. Eles se fecharam no gelo. Lá do outro lado. Netshoes Miners trocando contra a equipe do Corinthians. Tem jogador derrubado. Que granada do Ian. O Ian derruba dois. Vai fazer mais uma viribinha para tentar finalizar. Foi tomando bala. Vitinho XP derrubado e finalizar por Lost. Vai tentando levantar a sobra. Ian, meu Deus. Vai na caça. Vai jogando muito o menino. Ian. Nicolas leva o último. A equipe da Tinko da Sola e de volta para o lobby. Kaique. É. Ainda não. Nossa, não. Foi avistado. Foi avistado. Kaique, eliminado o nono lugar para a equipe da Pengame. Mamute soma esse. Olha a fúria dividida. Dois jogadores espetando, subindo a montanha. Já conseguiram chegar na antena, mas vão sendo cobrados pela equipe do Corinthians. Do outro lado também tem a VK cobrando o Dead, God e derruba. Nando derruba o Bielgode. Os dois jogadores que avançaram foram derrubados. Será que foi uma escolha sensata, Folha? Olha, tem que se movimentar. Tem que... Cobrado pelo gás, esse gás aí, machuca. Nossa, que balão do Zenac para cima do Nando. Acertou meio. Tentando cobrar, bem posicionada. E a safe se arrasta para a pique. Vai lá para cima, para a pique, essa safe zone. Zenac derrubado. Dead God agora trabalhando esse M249. Sabe que tem jogador ali naquela pontinha do gelo. Vai tentando acertar pezinho. 1,69 batendo. Ousado cobrar do gelo derrubado. É a Netshoes Miners quem levou. A equipe da VK acelerou. Não tem mais ninguém ali. Netshoes Miners na distância. E o Kappa batendo. É o Mamute acertando a testa de VN. 10, VN10 derrubado pelo Gus. A equipe... O caminho, fluxo só naquela casa verde. Uma das mais escutadas. Mas hoje acabou ficando mais tranquilo. Tranquilo aí para o time da meta. Que está desde sempre no epicentro da safe. Onde vai fechar ali o último momento. Mas a questão agora é essa passagem. É a meta cobrando agora a subida da Netshoes Miners. É a Balinha bater no General. Somó bate para cima do Cebolinha. Na atividade faz granada e fica pelo gelo. Nicolás acelera. Olha o General levando o Gzinho. Ian Sete leva na atividade. Do outro lado o Cias derrubado pelo Mamute. Alos Grandes avançando. Sendo cobrada pela equipe do fluxo. Japa BKR derrubou o Mamute. Volta Rafa X. Que capão! Japa caiu. Loss de derrubo o Rafa. Cinco equipes de Zou. Vai tentar se rilar. Mas o Kappa não para de subir. Foi cobrado pela granada. Ian Sete sobe gelo. Já vai levantar seu companheiro. A equipe do fluxo conseguiu manter seus companheiros de pé. E vai acelerar para chegar próximo a essa escola. Azai. Gus eliminado. Tem mais Kappa bater esse... Todo mundo. Vivo Kade chegando. O fluxo chegou. Precisa se rilar. Não tem gelo. Japa BKR derrubar é de God. Olha o Nando derrubado por Japa. A Milagrosa vai cantando nas mãos de Japa BKR. Ian Sete quebrando gelo. Biel encontrado. Rajara pegando. Olha a movimentação. Ian Sete sol para a Biola. Passa do outro lado. Lost tentando dar a volta. Olha o God aqui pegando o General. General eliminado. Fak vai avançando. Japa também. Ainda tem Azai e Drizzi na parte de dentro. Cauê e Lost também. Mamute só o pó da barra. A Biola precisa se rilar. Ele consegue levantar ainda o Biel. Bala batendo. Lost derruba o Cias. Vem para cima. É derrubado por Japa BKR. Avança o Fak para ter... Cias não foi levantado. Os jogadores vão avançando. Preocupados com cada cantinho. Tem jogador atrás da caixa. Azai está marotado. Mamute leva o Cauã. Cauê já foi eliminado. Vai ter trocação nessa avançada. Olha a bala batendo. Ninguém olhou para a caixa. Agora eles viram o Azai. Azai vai tomando bala. Só tem ele. Mamute do lado de fora. Olha como é que vem o fluxo. Vai trocando no meio de dois. Ainda tem FAQ. Azai foi eliminado. Boa do fluxo.